As pessoas não têm energia por causa da diarreia mental. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar. É possível fazer isso sem usar mudras específicos ou o que quer que seja? Sim. Tudo isso é uma pequena ajuda, um pouco de assistência. Você não vê um Shiva ou um Krishna fazendo um mudra e sentado assim, simplesmente intenso. Nem jamais você me verá sentado assim. Não. Você não me verá praticando Shambhavi ou isto ou aquilo se eu apenas fechar os meus olhos por 20 segundos, estou pronto. Estou pronto para o dia. Portanto, tudo isso, tudo isso é uma boa ajuda. Mas, é a única maneira de se fazê-lo? Não. Você pode simplesmente se sentar. Se você aprender a simplesmente se sentar, você se tornará tremendamente intenso. Neste momento, a sua energia está sendo simplesmente desperdiçada por você estar fazendo atividades desnecessárias sem fim. Quando você tem tanta diarreia mental, como pode ter energia? Suponha que você tenha diarreia. Você vê o quão fraco você se sente? Sim ou não? Não. Agora mesmo, essa diarreia mental é a causa das pessoas não terem energia. Elas só querem comer e dormir o tempo todo por causa da diarreia mental? Isso é muito exaustivo? Se você tem diarreia física, você sabe o quão exaustivo isso é? Sim? Isso também é igualmente exaustivo. As pessoas estão dormindo 8 a 10 horas por dia, não porque estejam trabalhando demais ou porque seus corpos estejam em um estado ruim. É apenas a diarreia mental. Se você parar a diarreia mental, existirá energia suficiente para tornar isto aqui muito, muito intenso. Agora, como parar a diarreia mental? Se você tem diarreia, diarreia física, qual é a primeira coisa a fazer? O quê? Sim, correr para o banheiro. Eu sei disso. Eu estou dizendo como uma medida corretiva. Qual é a primeira coisa que você faz? Não, como medida corretiva. Qual é a primeira coisa que você faz? A primeira coisa é parar de comer, certo? Sim ou não? Diarreia significa que, de alguma forma, nós comemos algo que o corpo não quer. Ele está tentando eliminar aquilo. Sim? Você ingeriu alguma coisa que não agradou o corpo, ele quer eliminar aquilo. A primeira coisa é ficar longe de comida por algum tempo. Você come comida ruim e depois tenta parar a diarreia. Não vai funcionar. Da mesma forma, para a mente, a comida ruim é apenas isso. Você se identificou com coisas que você não é. No momento em que você se identifica com coisas que você não é, a diarreia mental é inevitável. Isso é comida ruim para a mente. Agora ela vai escorrer sem parar. Faça o que você quiser. Você pode fazer qualquer maldita meditação. Você diz Shiva, Rama, ela não vai parar. Ela não vai parar, não é mesmo? Porque você está consumindo comida ruim. A cada dia você se identifica com mais e mais coisas e você quer parar a sua mente. Você pode fazer qualquer tipo de circo. Ela não vai parar. Se você não se identificar com nada, se você entender o que é você e o que não é você, se você se distanciar um pouco disso, a mente ficará quieta. Se você quiser, pode usá-la. Se não, pode guardá-la. Agora minha mão está aqui. Se eu quiser, posso movê-la. Se não, posso guardá-la. Essa mão é útil. Suponha que ela comece a pular assim. Você tem certeza de que existe algum tipo de distúrbio, não é mesmo? Sim ou não? Portanto, se a mão estiver pulando, você sabe que é um distúrbio. Se a mente está pulando, é um distúrbio ou não? O distúrbio se deu por causa de uma dieta continuamente errada. Você diz à sua mente que eu sou isto, eu sou isto, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Ela está tendo diarreia. Pare de dar a ela comida errada. Se você claramente enxerga o que, mesmo que você não saiba o que eu sou, pelo menos você sabe o que eu não sou, não é mesmo? Faça isto. Hoje à noite, antes de você ir dormir, sente-se em sua cama, sente-se e descarte tudo o que não for você. Essa casa em que você está morando, isso sou eu? Não. Esses pais amorosos, ou mãe, pai, esposa, ou marido, ou filho, eles são maravilhosos, mas isso sou eu? Não. Agora, esta bela roupa que eu estou usando, isto sou eu? Não. Agora, o meu corpo, eu gosto dele, mas isto sou eu? Não. Agora, estou tendo tantos pensamentos, isto sou eu? Não. Agora, estou tendo uma emoção maravilhosa, isto sou eu? Não. Desta forma, tudo o que não for você, antes de dormir, ponha tudo de lado e vá para a cama. amanhã de manhã, você vai acordar consideravelmente mais intenso do que hoje. Faça isso todos os dias. Dentro de pouco tempo, se você simplesmente se sentar aqui, as coisas ao seu redor irão reverberar? De verdade? Eu estava alguns anos atrás, alguns anos atrás, eu estava nos Estados Unidos e, essa é uma pergunta tipicamente americana, essa senhora se aproximou de mim e ela estava muito zangada. Eu tenho feito esse tal de yoga nos últimos 35 anos, não aconteceu nada. Mas você simplesmente se sentou em uma pedra e as coisas aconteceram com você. Isso não é justo. Onde está essa maldita pedra? Ela acha que foi a pedra que fez isso. O único sadhana que eu fiz na minha vida foi, desde muito jovem, embora eu estivesse muito ativamente envolvido com todos ao meu redor, eu nunca me identifiquei com os meus pais ou com os meus irmãos ou com os meus inúmeros amigos ou com a sociedade ou com a religião ou com o país ou com qualquer coisa ao meu redor. Eu nunca me identifiquei. Não que eu não estivesse envolvido. Eu era muito envolvido, muito ativo. Ainda hoje, eu sou muito ativo e envolvido, mas não me identifico. se você não se identifica com nada, existe energia suficiente neste aqui para se tornar intenso? Veja, eu quero que você entenda. A sua energia de vida agora mesmo neste corpo, quantas coisas ela está fazendo enquanto você está sentado aqui? Olá? Você entende a complexidade da atividade que ela está fazendo? Cada célula do corpo, seu fígado, seu rim, seu maldito baço e todos os tipos de coisas estúpidas que nem sequer podemos imaginar até hoje, sim? Basta ver enquanto você está sentado aqui quantas coisas essa energia está fazendo. Obviamente, deve ser intenso fazer tudo isso. Você não pode experienciar isso por causa da diarreia. Quando você tem diarreia, é assim que você se sente, não é? Sim ou não? Então é assim. Pare a diarreia. Pare de comer comida ruim. A diarreia vai parar. Quando a diarreia acaba, existirá energia suficiente neste aqui para se sentar e reverberar de maneira muito intensa. em que você está sentado 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 em que você está sentado